Fala aí pessoal, aqui fala o Rodrigo e vamos para Corinthians e Argentinos Júniors, é a segunda rodada da Libertadores 2023, é isso aí galera, vamos com o timão, o Corinthians que venceu na estreia 3x0 o Liverpool, no Uruguai fora de casa, é líder do grupo E com 3 pontos, encarando o Argentinos Júniors que também venceu na estreia 1x0 em casa contra o Independiente Del Valle. O outro jogo do grupo desta rodada já aconteceu, Independiente Del Valle venceu o Liverpool por 2x0, então esse jogo vale a liderança do grupo, vale a permanência aí nas duas primeiras colocações para garantir vaga na próxima fase. E é isso aí pessoal, e o Corinthians já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo e o 18, se não for inscrito, seja bem vindo, inscreva agora, para curtir e acompanhar todas as emoções da Libertadores 2023, é o timão que vem em busca aí da segunda vitória, para manter o 100%, para ir em busca da classificação, com as oitavas de final, lembrando que é importante você fazer uma excelente campanha na primeira fase, para decidir todos os confrontos do mata-mata no seu estádio. Vamos ver essa troca de passes por aqui, o Corinthians pressiona em cima, Alan Rodrigues segurou, tocou, vem na movimentação, vem trabalhando a equipe do Argentinos Juniors, jogada lá pela direita, chega Paulinho, ganha bem, tem Roger Guedes pedindo, vamos ver essa descida. Paulinho segurou, tentou encarar para ali a marcação, não deu muito certo, ele mesmo pressiona para ali essa saída de bola, vem a ligação lá na frente, dividiu, sobrou, Montiel vem avançando, intercepta bem para aqui, Fagner, vem trabalhando a equipe do Corinthians, Paulinho, tocou para Yuri Alberto, bela bola lá na esquerda e vem descendo o Corinthians. Tem a marcação em cima, tem a marcação em cima, Roger Guedes tocou para Paulinho, pediu na frente, de Yuri Alberto dentro da área, vem o cruzamento, nas mãos, no goleirão. É o Corinthians chegando, é o Corinthians pressionando, o Timão que vem de vitória no Campeonato Brasileiro, venceu por 2x0, 2x1, o Cruzeiro no último domingo, aqui mesmo na Nelquímica Arena. Olha o toque na frente, Roger Guedes, ganhou na velocidade, linha de fundo, cruzamento, olha o Timão! Gol do Corinthians, para fazer o primeiro aqui na arena, é dele, é gol de Adson. Bela jogada, valeu a pressão para ali do Fábio Santos e do Paulinho, Roger Guedes ganhou da marcação, cruzou e o Adson baixinho, mais preciso para a cabeça e a firma e mandar para o fundo do gol. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Corinthians 1, Argentino Júnior 0, e com esse resultado o Timão vai mantendo 100% na Libertadores, para pegar confiança, para ir em busca aí de fazer a melhor primeira fase possível. Olha o Roger Guedes mais uma vez, tem a marcação em cima, deixou para trás, Yuri Alberto, a cabeçada, segura o goleirão. Acabou ficando fácil ali para o Federico Lanzilota, tenta sair jogando lá pela direita, Roger Guedes pressiona, dividiu, vamos ver se ganha. Não conseguiu ficar com ela, e é lateral para a equipe do Argentino Júnior, já cobrado. Alain Rodrigues segurou, tocou atrás, tenta sair jogando, vem trabalhando o Argentino Júnior, os Corinthians muito bem postado, vamos ver essa escapada, Gil ganhou, e arbitragem a ponta final de primeiro tempo, por enquanto, Corinthians 1, Argentino Júnior 0. E é isso aí pessoal, e o Argentino Júnior já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de segundo tempo, é o Timão que vai vencendo, vai em busca aí de ampliar essa diferença. Yuri Alberto segurou, abriu para Fagner, adianta na frente para Adson, vem descendo bem o Timão, pintou o cruzamento para Barleta, para fazer o dele! E gol do Corinthians! E é de Christian Barleta, na sua estreia pela Libertadores, ele faz aqui na Neoquímica Arena, com a força da fiel torcida. É o Timão aumentando a vantagem, por aqui, belo cruzamento do Adson, e o Barleta dominou e só tirou do goleirão! E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18 você tem, Corinthians 2, Argentino Júnior 0. É meus amigos, grande resultado para o Timão que não quer saber de papo e vem avançando. Yuri Alberto segurou, tocou para Paulinho, tem Roger Guedes pedindo, Paulinho segurou, levou na linha de fundo, e Yuri Alberto achou o Roger Guedes que bateu para o gol! Gol! Do Corinthians! Para fazer o terceiro e é mais um dele! Roger Guedes para dar aquela tranquilizada, para ficar mais perto de garantir os três pontos na Libertadores! E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18 você tem, Corinthians 3, Argentino Júnior 0. É, será que vai pintar goleada? Para alguns, 3x0 é considerado goleada, para outros não, tem que ser de 4x0 para cima. Eu considero 4x1, goleada, 4x1, 5x2, agora 4x2 eu já não acho, menos de 3 gols de diferença, eu não considero como goleada. Vem descendo a equipe do Corinthians, Fábio Santos, abriu para Roger Guedes, está faltando nele, e Yuri está pedindo cruzamento, foi nas mãos do goleirão? Bom, o Roger Guedes que vem fazendo uma grande partida, deu assistência para o primeiro gol do Watson, fez o dele, o Watson também participando muito bem no comando de ataque. Olha o Barleta, linda o lance, e vem avançando o meu timão, o Watson pediu, tem Roger Guedes, segunda trave, e foi para fora. Essa vai pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. Pessoal, hoje pela Libertadores aqui no canal, você acompanha além de Corinthians e Argentinos Júniors, Flamengo e Nublense, estreia de Jorge Sampaoli no comando do Flamengo. Pela Copa Sul-Americana teremos apenas uma partida, defesa e justiça e América Mineiro. Pela Champions League, dois jogos, Bayern de Munique e Manchester City, Inter de Milão e Benfica. E pela final da Copa do Nordeste, você acompanha por aqui, Ceará em esporte, que são os jogos desta quarta-feira aqui no canal. E vem avançando o meu timão, o Roger Guedes, para fazer mais um gol do Corinthians. Agora sim, é goleada aqui da Nel Kimi Karena. É o timão mostrando a sua força na Libertadores. Vem um, dois, e aí ele foi avançando, o goleirão ficou na dúvida, fecha o ângulo, não fecha, ele bateu no canto do goleiro, para fazer o quarto do timão. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Rodrigo 18 você tem, Corinthians 4, Argentino Júnior 0. É o timão, muito bem na Libertadores, mantendo 100%, disparando na liderança do grupo. E olha o Roger Guedes, será que pinta mais um? Aí manda nas mãos do goleiro. E tem pressa, Montiel, faz a ligação lá na frente, Álvaros, dividiu, Thiago Nuz, limpou, abriu na direita. Cabreira, tenta ali avançar, Paulinho chega firme, Fábio Santos fica com ela, tenta uma última jogada da equipe do Corinthians. Yuri Alberto segurou, tem Adson pedindo bola lá na frente. Yuri está querendo fazer o dele. Adson mandou para Yuri Alberto, limpou, vai bater para o gol, para fora. E final de partida, Corinthians 4, Argentino Júnior 0. Grande resultado para o timão, garante aí mais uma vitória na Libertadores, mantém 100%, líder do grupo E. Alguns times estão com 6 pontos, destaque aí para o Fluminense, que venceu as duas. Por enquanto é a única equipe, né? 100% é o Fluminense, dá para a gente começar a ficar de olho aí. Próximo jogo do Corinthians na Libertadores, deixa eu trazer aqui para vocês, será em casa, dia 2 de maio, contra o Independiente Del Valle. Beleza? E aí mais um jogo decisivo, Corinthians vencendo, já encaminha aí muito bem a sua classificação à próxima fase. Beleza? Tamo junto galera, até mais. Canal Rodrigo Ives 8 aqui, o melhor time é o seu.